Eu sou a professora Eleni Morgensen e esse é o canal do portal Arte Design. Ao longo de seis meses aplicamos uma pesquisa em Portugal, indo por várias cidades, mas o nosso QG montamos aqui na cidade do Porto. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ajudar a ilustrar o conteúdo. Digam oi, pessoal! Agora, em forma animada, costumo dizer que sou uma contadora de histórias. Eu sou a Helena e esse é o canal do portal Arte Design e nós estamos na Alemanha. Este é o podcast do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgensen. E esse é o canal do portal Arte Design. E esse é o canal do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgensen. E esse é o canal do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgensen. E esse é o canal do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgensen. E esse é o canal do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgensen.